Fala aí, turminha, tudo jóia? Beleza? Então, chegou essa TV da TCL aqui hoje, ó O modelo dela tá aí L39S4900 Então, o defeito dela é o seguinte, turma Vou plugar na tomada aqui Pluguei Ela fica só dando esse piscado aqui, ó Na luzinha e não liga nada Tu acha aí não vai ser curto no secundário ali Nos diodos, depois do transformador Pra que lado ali, turma, nos 12V Até passei um orçamento pro cliente já Já antecipado Então, eu vou abrir e vou ver se eu acertei Mas eu falei pra ele que pode ser lá nos diodos Eu queria saber um valor mais ou menos A gente já combinou um preço Então, agora vamos abrir e ver se eu quebrei a cara Ou se é os diodos do mesmo lado do secundário Pode ver que os parafus tá tudo aqui Não abri ainda E vamos abrir agora e ver como é que tá isso aqui, turma Achei, já achei que eu quebrei a cara, hein, turma Tanto que tá amarelo esse C aqui Esse aqui é o C que controla os LED, né? C do backlight Mas eu já peguei TV que costuma ser esses diodos aqui, ó Quando fica piscando desse jeito Pelo amarelão aqui agora, eu não sei Vou pegar um multímetro e vamos fazer os testes Eu vou logo medir aqui, ó Teste a frio A gente fala assim, tem que começar pelo começo Medir difusivo, medir isso aqui Não, turma Já tem que trabalhar um pouquinho com a cabeça também, né? Se o LED aqui tá piscando, galera, ó Tem nada a ver com o primário Nada de ficar medindo diodo Medir 300 volts ali, ó Aí não, vamos começar Teste a frio Porque o defeito já pode ser aqui no secundário, né? Pode ser que tá tendo curta aqui no secundário Tá tendo curta e a placa tá desarmando Por causa de algum curta aqui, assim Costuma ser ali Pode ser até curta, né? Algum capacitorzinho da principal também Pode ser curta nesses marronzinhos aqui, ó Mas vamos fazer o teste aqui Porque aqui tá muito feio É evitar, né? Senão a gente vai... Ah, vou medir aqui Os 300 volts aí Pá Dá um... Encosta a ponta Não é errado Rebenta aqui o MOSFET Rebenta o oscilador da placa fonte aqui, ó Talvez o defeito tá pra cá ou pra ali Aí vai gravar, né? Então vamos medir curto no secundário Teste a frio primeiro Sem ligar nada Então, turma Quando é assim Pra gente resolver o negócio com segurança, né? Sem ficar medindo tensão Que é perigoso Vamos medir aqui, ó Teste de bip, né? Coloca aqui uma ponta na carcaça E aqui, ó Primeiro eu já venho aqui Só porque... Pra mim saber mesmo, né? Eu já peguei também Um capacitorzinho desse que perde a saída de áudio aqui, ó Em curto Esses marronzinhos Então eu venho nos marronzinhos aqui, ó Teste só de um lado Eles tem que bipar só um lado O outro não Já peguei um defeito TV dessa aqui Que ele... Tava bipando os dois lados Fui ver Tinha um camaradinha desse aqui, ó Trincado Em curto Então a gente mede aqui Pra saber se a principal tá em curto Essa é a experiência, né? Só de eu ver ali aquele LED desarmando Eu já sei que a placa tá detectando algum curto E tá desligando Tipo, tá armando o stand-by, né? Tipo, aqui Arma o stand-by Aí a hora que ela percebe que tem algum curto Desarma o stand-by Então fica arm e desarme Então eu já fiz um teste rápido aqui Aqui Nesse setor que é de fonte Perto dessas bobinas Pra ser mais rápido também Tu não pode vir nas bobinas aqui, ó Vai direto na bobina Assim, aqui, ó Se alguma bobina bipar É porque já tem curto naquele setor Já vim aqui nas bobinas Que é de áudio, né? Nenhuma bobina Nenhuma bobina aqui, ó Bipou Na placa principal Então não é curto aqui, né, mano? Já tá caçando curto, né? Desse transformador pra cá Dá choque A parte de alta tensão Perigosa Não tem esse desenho pra cá Então a gente vai medir só aqui, né? Aqui, assim, ó Nos diodos, ó Aí, já percebeu, turma? A ponteira tá aqui na carcaça Olha lá A ponta lá Então, esse diodo não... Esse aqui é porque tá carregando Não, tá certo Aqui é porque é o terra Aqui já não é Aqui não bipou Então aqui Tá bipando Aqui também Aí, tá tudo indo curto isso aqui Aqui, ó Aqui, ó Não sei se esse diodo aqui é zener Por isso que eu fiquei calado Pode ser que ele tá ligado aqui no negativo, né? Que o zener é ligado inversamente Eu tenho que olhar lá do outro lado E aqui costuma ser a linha positiva Como ele bipou só um lado Então isso aqui eu não tô tão de olhendo, não Depois eu posso olhar onde ele tá ligado Lá do outro lado da placa Por enquanto eu quero pulgar curto Agora aqui já tá estranho isso aqui, ó Tanto aqui como aqui Tá tudo bipando em relação à carcaça Então tem curto por aqui Não vou medir aqui Porque se a luzinha tá piscando Com certeza os 220 tá entrando Tá sendo retificado pelo diodo Armazenado dos capacitors E com certeza o oscilador também Tá chaveando o MOSFET aqui, ó O último desligando E tá gerando aqui, ó Tensão no secundário, né? Porque aqui vai chavear Vai ter um PWM no primário Transformador Vai formar um campo magnético Aqui vai sair 12V aqui também Alternada Aí tem o diodo pra retificar Acho que é esses dois A gente fica os 12V E aí já, né? Então esse que deve ser o diodo dos 5V Tô falando só em alta É o conhecimento que eu já tenho Mais ou menos aí Ah... Quer dizer Aí a plaquinha principal Tá sendo alimentada também Por quê? Porque o LED do stand-by tá piscando Então é por isso que a gente tem Pode pular essa etapa tranquilamente O problema tá aqui Então vamos tirar essa placa aqui E vamos lá pra bancada Porque aí a gente vai saber Se isso aqui é Zeno O que é esse negócio aqui Essa ligação E por que que esse CI Tá cansado desse jeito aqui Tá amarelado Mas a maioria das TV que eu pego Esse trem aqui fica meio amarelado mesmo Pode ser que trabalhe demais, né? Que é coisa também A gente pode dar um jeito De diminuir a tensão dos LEDs já Pra poder Forçar mais pouco esse CI Vamos ver o que a gente faz nessa placa aqui O problema tá aqui No segundo Eu já tirei os parafusos E como eu ainda não medi os capacitors grandão Vamos ter que ser cuidadosos, né? Pega um lugar que não dá choque aí Que não sabe se o capacitor tá carregado Então tá bancada aqui Bancada pra gente analisar essa placa fonte aqui agora Beleza, logo a gente vai pôr a mão aqui Então vamos ver se o capacitor tá carregado Corrente contínua, né? Porque aqui já tá Já tá retificado Então aqui é contínuo Não tá 300 volts Se eu tivesse postar a mão aqui Eu tinha levado Então vamos Descarregar esse capacitor com segurança aqui agora Então o jeito que Que não danifica a placa Nem dá Não pode fechar curto nunca Com chave aí Como aqui embaixo tá protegido Também tá difícil Então vamos por cima aqui mesmo Fé de solda, né? Com fé de solda A gente descarrega Então vou encostar aqui Um lado fé de solda aqui No negativo do capacitor E o outro lado aqui Eu vou pegar uma chave aqui, ó E vou Encostar aqui no positivo E no ferro de solda Vou tentar jogar esses 300 volts Por ferro de solda Por ferro de solda Dissepar esses 300 volts aqui Sem faixar nada Sem dar problema em nada Vamos ver se descarregou Aí 30 volts aqui 30 volts aqui 30 volts 30 volts Então descarregou Sem faísca Sem nada Ferro de solda Coloca aqui com cuidado E descarrega esse capacitor Sim Não dá faísca Não dá nada Não queima Não tem pra queimar oscilador Nem nada Tá descarregado agora Então vamos trabalhar aqui Vamos confirmar Põe no escala de diodo Porque ele vai medir os diodos Vamos confirmar Se tem uma coisa errada aqui Ó, já deu zero Aqui já tá errado Já tá errado isso aqui Eu já adivinhei o problema Não é porque eu abri ela Porque eu já peguei muita TV Dando esse tipo de defeito Esses dois tá dando zero Pra todo lado Aqui deu Open line Mas tem que dar mesmo Porque o catodo do diodo É pra cá E aqui é o positivo Então aqui não vai ter condução não Invertendo tem que dar A resistência do diodo aí Tem uns que dá 500 Outros das 300 Tem de outro que dá 700 Depende do que o diodo é feito Então aqui Eu não tô preocupado Com esse diodo, né Só vamos ver aqui Onde ele tava ligado, né Pra saber por que Que ele tava pitando Não, aqui É uma linha positiva Pode ser que ele tava pitando Porque devia ter carga No capacitor aqui Ele não tava pitando com terra Se tiver carregado Tipo 5V 3V Aqui O multímetro tá pitando mesmo Passa pela bobina Vem pro mosfet Tem o jumper aqui Outra bobininha aqui E vem pra O positivo desse cara aqui Então já entendi Ele tá bipando Porque esse tá em curto Deixa eu ver se é verdade Aí, ó Ele tá bipando Esse bipa Porque esses aqui Tá em curto Então não é normal Bipar aqui, ó E muito menos aqui Tudo aqui é linha positiva Mas como esse diodo Tá matando a tensão Desse capacitor Esse cara aqui Também tá bipando Só soltar esses dois diodos aqui O curto já vai sair Vai gente ver qual dos dois Mas é sempre bom Pro dois igual Quando é no secundário Aqui costuma ser diodo rápido Né, turma Então vamos ver o datasheet Desses caras E eu vou ver o datasheet De algum diodo Que eu tenho Ali compatível, né Então aqui Eu tirei a presilhazinha De pressão aqui Só apertar aqui E empurrar Aquela solta Que fica segurando Esse papelzinho ali Vamos soltar Isso aqui E testar fora Está ligado em paralelo Esses dois aqui O ferro ainda tá frio Espera aquecer mais aqui Vamos amolecer aqui Já, entendeu? Deixa eu ver se eu puxo Esse pra trás aqui Depois eu vou desentupir Os folhinhos Esse Eita Deixa eu pegar um alicate aqui Antes que eu queimos De tudo, né Porque aqui tem Uma arruelinha aqui Que ela é difícil Desentupir Tipo um arruelinha Que o fabricante Põe dentro desses buracos Aqui Eu vou tentar desentupir Essa aqui Vamos ver A arruelinha A arruelinha Ela não deixa Ela não deixa A solda subir Tem gente que arranca Essas arruelinhas Tudo Quem mexe com placa Todo dia Vai entender Que as arruelinhas Que as arruelinhas é essa Eu costumo arrancar o diodo Depois desentupir O fogo pro fogo Porque ele merece Porque ele merece Não sei Não sei Por que essa placa Não é o diodo Não é o diodo Vamos arrancar Esse mosfet Fora e testa Eu acho que é ele Porque o que mais queima nessas placas É diodo E transistor mosfet Só que Só que É mais difícil Pegar esses mosfets Queimados Aqui Vamos ver Tirar ele daqui O fabricante Põe a colinha Também Debaixo Desa Ali Fica difícil De arrancar Eles aqui Além desse Tá soldado Eles ainda É colado Aqui Vamos ver Se é esse Danado Medir logo Na placa Aqui O mosfet Mesmo Sumiu Curto Aqui Sumiu Curto Aqui Olha Para esse mosfet Ter queimado Eu acho Que ele Tem uma coisa A ver Com a alimentação Dos led Aqui Não adianta Troca Esse mosfet Eu tenho Testador De led Ali Vamos ver Qual mosfet Eu vou Por aqui E aí A gente Testa Os led Também Para saber Por que Que esse transistor Que é bom Né Vou arrumar Um desse Aqui Então Só achei Um mosfet Aqui Ele é bem Grandão Diferente Do original Que eu tenho Aqui Eu tô achando Que eu tô achando Que aqueles led Ali Vai Vai Tá Com Problema Também Por isso Que eu vou Ver se eu ponho Para funcionar Com o que eu tenho Aqui Nesse Tiver Que pedir Os led Já pede Esse original Original Aqui Ele é Esse aqui PS015BD Acho que é um Enche Nem Eu não sei Que eu escrevi Aqui Pelo amor de Deus Deixa eu ver se é Essa Não é PC Como é Deixa eu corrigir PC015BD Que é esse Aqui Então Canal N 6 Ampere 150V Esse Resistência Interna Dele 300mihomes Esse Que eu achei O mais próximo Que eu tenho Aqui Turma SMK0825 É o que eu tenho Em mãos Ele é Canal N 8 Ampere Esse aguenta E 250V Então na teoria Pode usar ele De boa A resistência Interna Dele É mais Baixa Porque A amperagem Dele É maior Quer dizer Uma coisa Que pode Acontecer Na televisão É ela Ficar Com o brilho Mais forte Porque Esse MOSFET Que a resistência Dele é mais Baixa Então Vai mudar Um pouquinho Só que Se eu Colocar Ele Também Mexer Aqui Nesse Banco De Resistor Aqui Também Já consegue Regular O brilho Aqui Baixar Um pouco A corrente Dos led Porque Esse MOSFET Ele está Aqui Simplesmente Para regular O brilho Dos led Eu Estava olhando Aqui O tormeiro Passa Pela bobininha Passa Pelo Este Diodo Que estava Bipando Aqui Passa Pelo Capacitor Aqui Ele vem Para o Primeiro Primeiro Plug Aqui Dos led Que é Led Mais Led Mais Tem Vem Para os led Mais Tem Um jumper Aqui Joga Para C.I. O C.I. Controla Aqui O MOSFET Então Eu acho Que isso Aqui Mais É controle De Brilho Não Está Em perigo Eu coloco Ele Não Vamos Medir Os led Só Para A gente Ver Tem Uma Noção Ali Mas O Problema É Isso Aqui É Muito Mais Gordo Eu Não Sei Se A Plaquinha Parafusa No Lugar Acho Que Dá Diferença Lá Soldei Aqui Turma O MOSFET Tão Gordão Aí Esse C.I. Aqui Como ele Aqueceu Muito Estou Vendo Está Cheio De Soldinha Trincada Nele Também Olha Vou Fazer Só Uma Ressolda Nesse C.I. Aqui Já Vamos Lá Testar Os leds Soldar Os Diodo No Lugar Vamos Lá Testar Os leds Para Vocês Verem Uma Diferencia Que Está Dando Lá Beleza Aí Eu Dei Uma Era Na Internet Para Me Ver Kit Barra De Led TV 39 Coloquei Lá Eu Achei Essa TV Aqui Três Barra Com Oito Led Cada Barra Quer dizer Aqui A gente Tem Só Quatro Filhos Aí Eu Estava Lembrando Já Troquei Dessa TV Uma Vez Uma Barra De Oito Ela Pega Metade Da Outra Então Ela Vai Dar Oito Led Mais Quatro Da Outra Barra Quer dizer Ligada Três Assim Uma Barra E Meia Vem Para Um Par Desse Aqui E Uma Barra E Meia Vai Para Outro Par De Todo Jeito Aqui Tinha Que Dar O Mesmo Valor Se Da 12 Led 12 Volt Chega Mais Perto De 70 Eu Coloquei Lá 12 Led Vezes 6 Volt Dá 70 E Poucos Volt Que Os Led Precisa Para Acender Mas Eles Nunca Consome 6 Volt Consome 5 Uns Quebrados Então Por isso Que dá 61 Volt Aqui Então Na Teoria Eu Ligando Esse Outro Par Aqui Eu Tinha Que Dar 61 Também Mas Tá Dando 56 Tá Tendo Um Erro Tá Errado Mas Tá Acendendo Também Acendeu Esse Par E Acendeu Outro Só Que Deu Para Ver Que Tá Tendo Uma Diferença De Tensão Invertendo As Ponteiras Também Tá Conduzindo Eu Creio Que Não Era Para Conduzir Aqui Também Tá Conduzindo Então Por Isso Que Pode Ser Que Tem LED Alterado Tá Tudo Conduzindo Também Invertendo Vai Polarizando Direto Dá 61 E O Outro Dá 56 56 Para 61 Dá 5 Volt Aí A Tensão De Um LED Quando Um LED Queima A Tensão Que Faz Baixar Porque A LED Não Tá Consumindo Então Pelo Que Eu Tô Vendo Aqui Nessa Outra Régua Da Direita Tem Um LED Que Não Tá Trabalhando Tem Um LED Que Não Tá Consumindo 5V Então Vai ter Defeito Nos LED Também Beleza Eu vou Ligar Essa placa Fonte Aqui Mas Mas Não Vou Conectar Os LED Tá Vou Ligar Ela Na Lâmpada Em Série Essa Lâmpada Acender Aqui Qualquer Coisa Porque Tem Curto Na Placa Que A Lâmpada Só Vai Acender Mesmo Quando Os LEDs Puxa Mais Os LED Puxa Uma Tensão Os Watts Maior Aqui Não Aqui Não Puxa Nada Não Vou Ligar Na Lâmpada De Série Vou Medir Atenção Aqui De Saída Já Liguei Na Lâmpada Deixa Pegar Um Ultímetro Porque A Lâmpada Não Acendeu Está Bem Ali No Canto Ali Olha Ela Se Ativesse Acendido Dá Para A Gente Ver A Lâmpada Não Acendeu Só Pegar Um Ultímetro Aqui Para A Gente Ver Que Você Tem Pensão De LED Ou Pode Ser Que Eu Tenho Que Apertar O Botão Power Também Mas Estou Do Jeito Já Vou Medir Aqui Logo Para A Saber Em Relação Carcaça Mesmo Até 80 Volt Aqui Então Quer Dizer Que O Mosfet Que Eu Coloquei Ali Está De Boa Mosfet Ali Não Está Errado Não Porque Tem 80 Volt Ali Os LED Acende Com 62 Então Se Chegar Até 60 Volt Aqui Os LEDs Acende Eu Vou Conectar Os LEDs Conectar Os LEDs Se O Põ A Lâmpada Insere Agora Vai Acender A Lâmpada Não Tem Jeito Eu Vou Ter Que Ligar Direto Vamos Ver Que Dá Isso Aqui Liguei Direto Os LEDs Não Acendeu Talvez É Porque Tenha Que Apertar O Botão Power Vai Está Com 84 Se A Televisão Estiver Ligada É Porque Realmente O LED Está Queimado Eu Já Estou 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 Cismado Que Tem LED Queimado Na TV Só Vou Fechar Aqui Vamos Testar Ela Em pé Para A Gente Ver Se Ela Vai Ligar Normal E A Imagem Vai Ficar Lá No Fundo Se Se Mudar O Sintoma É Porque Vai Ter Que Fazer Uma Troca De LED Também Vou Ter Que Passar Orçamento De Novo E Talvez Voltar Com Segunda Parte Desse Víde Beleza Vou Plugar Aqui Agora A Luz Já Não Piscou Mais Já Parou A Acesa Deixa Eu Ligar O Flash Do Celular Ver Se Tem Alguma Imagem Aqui No Fundo Não Tem Uma Luz Aqui Tá Acesa Vamos Ligar A TV Liguei Ó Tá Oscilando Deu Imagem Aí Galera Só Que Ó Tá Dando Em Mar Mas Tá Piscando Agora Firmou Se A TV Tá Me Enganando Sei Não Tá Funcionando Mas Eu Acho Que Os LEDs Não Tá Certo Deve Ter LED Queimado Assim Queimado Na Placa Não Desarbou O Amosfete Que Eu Pus Só Ficou Jóia Então Acho Que Todo jeito Vocês Viu Lá Que A Placa Precisa De 60 Volt Para Acender Os LED Mas Todo jeito Eu Vou Baixar A Tensão Dos LEDs Se Tiver LED Ruim Essa Lesão Vai Acabar Voltando Beleza Vamos Ver Lá Na Placa De novo Mas Funcionou Aqui Abrei a TV Deixei Ela Meio Descantei Por Ali Por Causa Que Eu Vou Precisar Apertar O Botão Né Botão Power Pus Na Tomada Acendeu O LED Branco Apertei LED Power Acendeu Os LEDs Vamos Ver Quanto Volt A gente Tem E Os LEDs Estão Piscando Não Tem Gente Está Dando Piscada E Funciona 83V E Variantes Aqui Não Pode Variar Não Pode Variar 84V E Firmou Firmou O Mouse LED Ficou Piscando Tempão Eu Estou Escutando Enchiado Aqui Sei Está Pegando Fogo Funcionou Turma Não Adianta Vai Ter Que Trocar Esses LED Está Errado Aquela Medida E O CI Está Aquecendo O Problema É Vou Fazer Tudo De Novo Para Vocês Verem Os LED Piscando O Negócio Que O Rapaz É Da Fazenda E Ele Custou Aceitar O Orçamento Aqui De 250 Real Para Arrumar Imagino Tiver Comprar Os LED Agora Piscar Ação Que Tal Isso Aqui Não É Normal Pisca 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 Vacilando Não Tentar Trocar Os LED Também Mosfet Está No Lugar Eu Vou Acabar Queimando O Mosfet Que Eu Pus Ali Já Que Eu Vou Pedir Os LED Vou Pedir O Mosfet Original Também Beleza Como Temos A Temos Baixar A Tensão Dos LED Para A Gente Ver Aqui Quando A Placa Está Funcionando O Capaz Já Descarrega Sozinho Só Para Quando Tem Curto Segundário Entre Proteção E Não Descarrega Por Isso Que Eu Perigo Então Vou Baixar A Tensão Dos LED Dessa Placa Para Ver Se Funciona Que Se O Cliente Não Quiser Que Troca LED Vou Entregar Para Ele Aí De Costuma É Tirar Dois Só E Deixar Dois Que Vai Dar 200 Mili Ohms Aqui Só Como Eu Sei Que Tem LED Ruim Lá No Painel Vou Tentar Põ Um Resistor De 1R Tirei Todos Os 4 Então Vou Põ Um Resistor De 1R Aqui No MOSFET Para Não Danificar Aqui Eu Acho Que A Tela Vai Ficar Bem Escurinha Mesmo Mas Não Vai Danificar O MOSFET Aqui Aí Depois Passar Orçamento Para Clientes Ele Autorizar Vou Pô MOSFET Original Trocar Os LED Mas Vamos Fazer Isso Aqui Agora Para Ver Se Eu Abaixo O Brilho Dos LED E Repara Com Aquela Intermitência De Ficar Desligando E Ver Se O Aqui Aquece Mais Pouco Também Certinho Então Tudo Aqui No Esquema Já Vamos Está encostando Nada Vamos Ligar Luz Acendeu Apertei Power LED Piscou E não Acendeu Mais Tem que Medir Aqui Daqui Para Acá Se Medir Em Relação Ao Terra Não Dá Certo Caiu Demais Aqui Os LEDs Só Estão Piscando E Não Estão Acendendo Então Uma Ideia Não Deu Certo Tem que Voltar Os Dois Resistos Porque Como Já Tem Um LED Que Não Está Consumindo E Limitei A Corrente Mais Ainda Ali O CI Aqui Não O CI Não Libera Mais Tensão Para Os LEDs Todo O Ia Ficar Muito Escurinho A Imagem Ou Voltar Dois Tirei Temos Dois Aqui Coloquei Os Dois Tirei Aquele De Um R Que Ficou Muito Exagerado E Coloquei Dois Aqui Então Agora Tem 200 200 Milihombs Na Aqui No Source Do Mosfet Beleza Bora Montar Lá E Se Vai Funcionar Menos Dez Minutinhos Tudo No esquema De novo Vamos Pôr Na tomada E Ver Se Agora Vai Parar Aceso Estou Temando Com Isso Que Isso Que É Televisão De Um Amigo Amigo Meu Entendeu Também Ficou Aceso E Não Piscou Também Agora Não Vamos Medir Em Relação A Carcaça Agora Voltou A Piscar Tem Que Medir Aqui 47 Volts Mas Está Variando Porque Tem Um LED Que Não Está Trabalhando Então Baixou Demais 47 50 Vamos Por 50 Estava Dando 60 Baixou 10 Volts Com Aquele Tirando Os Dois Resistos E Firmou Ligado Aqui Então Vou Deixar Desse Jeito Ver Se Não Está Quercendo Eu Sei Não Está Quente Está Quente Mas Não Está Tanto Igual Estava Mas Está Bom Vou Fechar Aqui A Gente Sabe Que Tem LED Com Defeito Nesse Painel Beleza Só Vou Fechar Para Finalizar Esse Vídeo Que Se For Troca De LED Vai Ter A Parte 2 Tem Que Passar Orçamento Para o Cliente Sim Amigo Cliente Amigo Cliente Amigo Esse 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 Vídeo Vai Terminando Bem Assim Tornal Já Deixo Pregado Um Papel Aqui Tem Que Trocar Os LEDs Que Eu Não Sei Se O Rapaz Vai Levar Embora Ou Você Vai Querer Terminar O Serviço Most Fete Original É Esse Que Estava Em Curto Coloquei Esse No Lugar Talvez Ele Leve Outra Eletrônica Tem Que Estar Isso Aqui O Outro Tec Tem Que Saber O Que Eu Fiz Aqui Aí Eu Reparei Para Fonte Vai Ter Que Trocar Os LEDs É Isso Aqui Que Vou Passar Para Ele Se Ele Quiser Orçamento Nós Termina Aqui Parte 2 Do Víde Se Ele Não Quiser Leva Embora Do Jeito Aqui Leva Para Outro Aí Eu Não Sei O Que Ele Vai Querer Fazer Deixa Vou Pô Aqui Na Tomada Aqui Trinta Sem Jeito Pera Vou Pô Aqui Na Tomada Acender O LED Aperta Power Tá Aí TCL Tela Vai Tem Que Dar Uns Piscada Agora Diminuiu Aí Tá Piscando Mas Diminuiu Um pouco As Piscadas Porque Eu Acho Que Eu Baixei A Tensão Mas Tá Piscando 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 Por que Porque Tem LED Ruim Tem LED Ruim Agora Parou De Piscar Mas Você Já Me Falou A Televisão Começou A Sumir Imagem Começou Sumir Imagem Até Que Parou De Ligar Até Que Eu Achei Estranho Quando Começa Sumir Imagem Costuma Ser LED Mas Parar De Ligar Eu Sei Eu Achei Estranho Mas Tá Aí A Resposta Porque Dois Defeitos Deu Defeitos Nos LED O MOSFET Ele Estava Achando Ruim Estava Trabalhando Sozinho Os LED Suicidou Também Então MOSFET E Os LED Agora Não Sei Se Aparecer O Canal Até O Próximo Pepininho Fui